Ah, 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 bem Ah, 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 bem Tu já viu comer bala com o plástico? Usa roupa com preço e etiqueta Pode vir que é sem cutarra, pode vir que é sem bobira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Difícil recusar ela me olhando desse jeito Difícil é recusar ela me olhando desse jeito Botei, botei, botei no pelo nape Difícil recusar ela me olhando desse jeito Difícil é recusar ela me olhando desse jeito Botei, botei, botei no pelo nape Botei, botei, botei no pelo nape DJ Ferreira brilha muito no flor O que o Matiou Collection é falar com o plástico? Usa roupa com preço e etiquita Pode vir que é sem cucarra Pode vir que é sem bumbi Se envolve sabendo nós só joga sem tosir Se envolve sabendo, nós faz joga-se Difícil recusar ela me olhando desse jeito Difícil é recusar ela me olhando desse jeito Botei, botei, botei no pelo lá Botei, botei, botei no pelo lá Botei, botei, botei no pelo lá Difícil recusar ela me olhando desse jeito Difícil é recusar ela me olhando desse jeito Botei, botei, botei no pelo Botei, botei, botei no pelo, mano E aí, Gui ST, dá mais dicas do próprio vírus? Ah, ei Ah Ah